Gente, amanhã um trecho da rua Silvino Santos, no bairro de Mandacaru, também vai ser interditado para a execução de uma obra da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. O trecho interditado está aí entre as ruas Coelho Paiva e São Pedro. A expectativa da CBTU é que sejam necessários cerca de 15 dias para terminar esse serviço. Durante o período dessa obra, só os veículos dos moradores vão ter acesso às casas, bem como o pessoal que faz entrega de material para abastecer o comércio local, eles sim vão poder transitar nesse trecho interditado. Por conta da interdição, os ônibus da linha 503, 13 de maio, 504 Mandacaru, 602 Ilha do Bispo e 1001 Bairro das Indústrias, Mandacaru, eles vão ser desviados, as rotas vão ser desviadas para a rua João de Brito, de onde seguirão o itinerário normal.